Oi! Aê! Juntou DJ Paulinho e DJ Beats É putaria caralhada do jeito que as piranha gosta Toca o que elas querem ouvir aê seus filha da puta Vai! DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Ô piranha, me escuta Ô piranha, me escuta Se gozar na pica limpa Se não sua amiga não chupa Ô piranha, me escuta Ô piranha, me escuta Se gozar na pica limpa Se não sua amiga não chupa Ai não vou limpar nada não Deixa que ela limpa Escorreu? Ô chupa, ô chupa Ô chupa sua filha da puta Ô chupa, ô chupa Ô chupa sua filha da puta Ô chupa sua filha da puta Ô chupa, ô chupa Ô chupa sua filha da puta O piranha me escuta, o piranha me escuta Se gozar na pica limpa, senão sua amiga não chupa O piranha me escuta, o piranha me escuta Se gozar na pica limpa, senão sua amiga não chupa Ai, não vou limpar nada não, deixa que ela limpa Escorreu? O chupa, o chupa, o chupa sua filha da puta O chupa, o chupa, o chupa sua filha da puta O chupa, o chupa sua filha da puta O chupa, o chupa sua filha da puta Tuk, 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 t Tô